Nos dedicamos a um mundo melhor, construído por atitudes, capazes de mudar detalhes do dia a dia ou de transformar a vida de alguém. Um mundo repleto de cultura e lazer, onde a comunicação circula livremente, sem barreiras para interação. É esta dedicação que move o Inatel. 50 anos Inatel. Conhecimento dedicado a um mundo melhor. 50 anos Inatel.